Bom dia, amigos, ao desejar bom dia a todos, eu quero registrar que essa é uma ocasião muito feliz, porque neste ano se completaram 30 anos de fundação do Sindicato dos Profissionais em Processamento de Dados. Ele foi fundado em 1984, o ano das diretas já, o ano em que o Brasil conseguiu aposentar 20 anos de um regime autoritário. Mas, para não perder tempo, eu queria passar direto ao nosso tema, que é a Revolução de 30, liderada por Getúlio Vargas, e a legislação social no Brasil. Vamos ver se a gente consegue aí. Ah, não está? Já? Ah, está lá, a Revolução de 30, as leis trabalhistas do Brasil. Esse foi o tema que me foi proposto, não porque eu seja um especialista nessa questão, apenas porque eu sou um jornalista, um repórter, que teve a oportunidade de escrever uma reportagem que ficou tão grande que só coube em três volumes de livro, a Ela Vargas. Então, a nossa história começa em 1900... Ah, aqui. A nossa história começa antes da Revolução de 30, começa em 1929, quando aconteceu a quebra da Bolsa de Nova York, uma crise econômica mundial, trágica, assustadora. A gente ouviu falar até hoje que empresários e executivos do mundo empresarial e financeiro dos Estados Unidos se suscitavam jogando-se do alto daqueles arranha-céus de Wall Street. Bom, no Brasil, os efeitos dessa crise foram devastadores, porque o Brasil já estava em crise. O nosso principal produto, não só de exportação, como de sustentação da nossa economia, era o café, sobretudo o café de São Paulo. Havia o fenômeno da superprodução, que baixava os preços, e, paralelamente a ele, um outro fenômeno, que era a especulação nos mercados internacionais. O comércio internacional do café brasileiro era dominado pelas casas comissárias estrangeiras. Daí as tentativas, depois de regulamentar remessas de lucros e o estatuto de funcionamento de empresas estrangeiras no Brasil. Nesse mesmo ano, Getúlio Vargas foi feito candidato de oposição ao governo do presidente Horácio Luiz. Então, era num clima muito tempestuoso que se aproximava aquela eleição. A eleição foi marcada por dia 3, 1º de março de 1930. No dia 2 de janeiro de 1930, o candidato de oposição, Getúlio Vargas, leu, num grande comício do Rio de Janeiro, na Esplanada do Castelo, a plataforma da sua aliança política, que era a aliança liberal. E, nessa plataforma, ele contestou uma afirmação feita com outras palavras, quatro anos antes, pelo então presidente da República, Washington Luiz. Na campanha, em 1926, candidato a presidente, Washington Luiz declarou na sua plataforma que, entre nós, no Brasil, a chamada questão social diz mais respeito à ordem pública do que à ordem social. À ordem pública. Aí estava aqui um jornalista holandês, chamado Van der Welt, e ele traduziu para o público europeu, a questão social é caso de polícia. Bom, quando chegou em 1930, na plataforma da Aliança Liberal, Getúlio Vargas afirmou, nesse comício, e dois dias depois reafirmou, aqui em São Paulo, numa grande manifestação popular, ele disse o seguinte, a questão social não é caso de polícia. Isso já devia parecer óbvio, porque, nesse ano de 1930, quer dizer, muitos países do mundo já tinham alguma forma de legislação trabalhista. O México e a Alemanha, por exemplo, já tinham colocado nas suas constituições os direitos fundamentais do trabalhador. Mas aqui, por exemplo, a organização e o funcionamento dos sindicatos era reprimida com violência, era na base daquilo que foi dito depois, que era na base do prende e arrebenta. Então, Getúlio afirmou, a questão social não é caso de polícia. Aí nós temos que fazer um pequeno retrospecto para dizer de onde é que veio isso, a causa imediata dessa afirmação. que foi apresentado, pouco antes, a um professor de direito chamado Joaquim Pimenta. Ele era um cearense, professor na Faculdade de Direito de Pernambuco, era líder sindical, simultaneamente com a atividade de professor. Ele não presidia nenhum sindicato, mas ele liderava conjuntos de sindicatos em grandes lutas populares lá em Pernambuco. Os inimigos dele, os conservadores, diziam que chamavam Joaquim Pimenta de bombeiro. Bombeiro não no sentido do soldado do fogo que apaga incêndio, bombeiro no sentido de quem joga a bomba. Só que ele não jogava a bomba, ele era muito radical nas ideias, mas não era um homem violento. Afinal, ele teve que sair de Pernambuco, ele foi pessoalmente ameaçado de morte, e aí não queria sair, mas os amigos foram para ele e disseram, olha, Pimenta, você vai ter que ir embora, porque você está colocando em risco a vida da sua mulher e dos seus filhos. E isso você não tem direito de fazer. Ele, então, foi para o Rio, se incorporou àquele movimento oposicionista que pretendia disputar a eleição de 1930, e acabou sendo encaminhado ao candidato oposicionista, Getúlio Vargas, com quem teve dois ou três encontros em Porto Alegre. O Getúlio pediu a ele sugestões para a adoção de leis que protegesse o trabalhador. O Pimenta achava que o Getúlio era um filho de proprietário rural, de latifundiário, que seria uma opção conservadora, não ia mudar coisa nenhuma. Mas, por uma questão de boas maneiras, ele, no hotel, escreveu algumas sugestões, mandou para o Getúlio e esqueceu disso. Quando foi no dia 2 de janeiro, ele estava no Rio, foi assistir ao comício da Aliança Liberal, e ficou surpreendido, porque todas as sugestões dele, todas, estavam no discurso de Getúlio Vargas. E mais, o Getúlio foi além das sugestões desse socialista revolucionário, que era Joaquim Pimenta. Já falava em salário mínimo, já falava em criação do Ministério do Trabalho, já falava em regulamentação do trabalho da mulher e do menor, já falava em limitação da jornada de trabalho, já falava em férias remuneradas. Aí, a eleição foi fraudada, houve revolução, e Getúlio assumiu a presidência no dia 3 de novembro de 1930. Bom, a eleição tinha sido 1º de março, 3 de outubro começou a revolução, a revolução venceu rapidamente, com grande... não era um movimento exclusivamente militar, tinha uma... tinha operações militares, mas era um movimento popular, tanto que a vista de 4 de outubro, o presidente Washington Luiz foi deposto, e a 3 de novembro, o Getúlio assumiu a presidente da República. Ele assumiu no dia 3 de novembro, e já no dia 26 de novembro, ele criou o Ministério do Trabalho, porque não adiantava fazer leis de proteção ao trabalhador, ele não tem os instrumentos de fiscalização dessas leis, de cumprimento dessas leis. Então, criou o Ministério do Trabalho apenas 3 semanas depois de ser impostado na presidência da República. E já no dia 12 de dezembro, quer dizer, logo depois da criação do Ministério, ele assinou a primeira lei trabalhista. Foi uma lei de emergência, chamada Lei dos Dois Terços, que procurava garantir emprego para os trabalhadores brasileiros. Naquela crise, decorrendo a quebra da Bolsa de Nova York, em 1929, o desemprego se alastrou no Brasil inteiro. E havia, antes da Revolução de 1930, havia no Brasil uma política imigratória muito descontrolada, a tal ponto que, aqui em São Paulo, 80% de todos os empregos em bares, restaurantes, hotéis e estabelecimentos similares, 80% eram ocupados por estrangeiros e os brasileiros desempregados. Então veio essa primeira lei, que foi uma lei de emergência, a Lei dos Dois Terços, que já demonstrava a determinação do governo da Revolução de 1930 de ir para frente com essa política trabalhista. Já em 1931, em março de 1931, ele assinou a Lei dos Sindicatos, que foi, substantivamente, a primeira lei trabalhista realmente importante no Brasil. Porque essa lei foi acusada de ser fascista, porque exigia o registro dos sindicatos no Ministério do Trabalho. Mas foi com a proteção do Ministério do Trabalho, às vezes até com a assistência de unidades militares federais em vários estados, que os sindicatos, naquela época, diante da resistência patronal, puderam ser fundados e puderam funcionar. Então, já em 1931, surgiu a Lei dos Sindicatos, acusada de ser fascista. Agora, vamos ver quem foi que fez essas leis. Se eram pessoas de opiniões de extrema direita, se eram pessoas de tendências autoritárias, ou quem eram. O ministro do Trabalho era Lindolfo Collor, que foi um dos líderes da campanha do Getúlio. Ele tinha sido jornalista, tinha sido deputado, era um grande conhecedor de questões econômicas. Não era conhecedor das questões trabalhistas. Então, o presidente Getúlio, ao nomear o Lindolfo Collor, ministro do Trabalho, cercou o Lindolfo Collor de uma série de consultores, sobretudo professores de direito, que elaboraram desde a Lei dos Sindicatos até as leis posteriores. Quem eram essas pessoas que fizeram essas leis? Eram simpatizando o Mussolini, simpatizando o Hitler, que estava começando a aparecer na época, simpatizando o Príncipe Salgado, que era o líder do integralismo à extrema direita brasileira. Vamos ver quem eram, além do Lindolfo Collor. Joaquim Pimenta, aquele que era acusado de jogar bomba, que teve que sair de Pernambuco para não matarem a ele próprio, a sua mulher e os seus filhos. Foi o principal autor das leis trabalhistas, foi Joaquim Pimenta. Como é que, isso ele diz na memória dele, como é que um homem como ele ia fazer uma lei fascista? Bom, mas não foi só ele. A assessoria do Lindolfo Collor era grande. Outro, professor Evaristo de Moraes, socialista. Grande professor de direito de trabalho, Evaristo de Moraes. O terceiro, Carlos Cavaco, socialista. Era anarquista, porque o anarquismo na época era muito difundido no Brasil. E um empresário de São Paulo, chamado Jorge Stritt, que era um homem de ideias tão progressistas, tão avançadas, que ele tinha sido diretor, não sei se da... da maior entidade empresarial de São Paulo. Não sei se na época era a Associação Comercial, ou se era a Federação das Indústrias, a Fiesp. Pois o Jorge Stritt, por causa das suas ideias, das suas atitudes, das suas iniciativas como industrial, como empresário, ele foi, quando houve uma eleição nessa entidade, ele foi... não é que ele perdeu a eleição, não deixaram nem que ele entrasse na chapa. Nem que ele entrasse na chapa. Então foram esses homens com o concurso de um grande empresário de São Paulo que fizeram essas leis. Portanto, é meio falacioso dizer que a inspiração delas foi uma inspiração fascista, corporativista, essa coisa toda. Bom, a lei do sindicato, além de tudo, permitiu que o movimento sindical, até então concentrado no eixo Rio-São Paulo, espalhasse pelo Brasil inteiro. Que dava... era... ficou... era garantido fundar o sindicato. Os trabalhadores podiam se organizar... não eram as autoridades locais, a polícia local de algum estado que ia fechar o sindicato, prender os sindicalistas. Então, em 1930, 44% do total de sindicatos existentes no Brasil estavam no eixo Rio-São Paulo. em 1950, apenas 20 e poucos por cento no eixo Rio-São Paulo, 79% nos outros estados. Quer dizer, entre outros benefícios, a lei dos sindicatos nacionalizou o movimento sindical, deixou de ser um quisto de resistência social no eixo Rio-São Paulo, e se espalhou pelo Brasil inteiro. Depois vieram as leis da Previdência. Com todos os... aposentadoria, pensão, eram leis muito generosas, e foram sendo estendidas de categoria profissional para a categoria profissional, e até o governo provisório do presidente Getúlio Vargas pretendia que as leis trabalhistas e leis previdenciárias fossem estendidas também aos trabalhadores rurais. Mas a resistência era tão grande que ele pensou o seguinte, se ele tentasse fazer para urbanos e rurais, o governo caía. Então ele escolheu fazer para os trabalhadores urbanos, o Brasil estava entrando num processo acelerado de industrialização, e depois faria para o trabalhador rural. Em 1932, veio assim, quase uma enxurrada de novas leis. a limitação da jornada de trabalho, o trabalho noturno, o trabalho do menor, o trabalho da mulher, licença, licença maternidade, e férias remuneradas. Essa lei das férias remuneradas provocou um episódio até engraçado. A Associação Comercial de São Paulo publicou nos jornais um manifesto contra a lei de férias. e dizia no manifesto simplesmente o seguinte, era um perigo dar férias para esses operários, porque eles vão se encher de cachaça e vão sair por aí matando uns aos outros. Bater na mulher, bater na mulher. Mas isso saiu, era um perigo dar férias para o operário. Quando, vamos dizer, empresários mais esclarecidos, legisladores mais esclarecidos, sabiam que até as férias beneficiavam o patrão, porque o operário recuperava suas energias, essa coisa toda. Então, não era bom só para o operário, era bom para o patrão. E a verdade é que a lei entrou em vigor e não houve nenhum caso de operários encherem a cara e saírem matando uns aos outros. Encher a cara ou matar? Ah, encher essa... É, o Lupe fez uma observação muito pertinente. Ainda em 1932 surgiu o embrião do que seria depois a justiça do trabalho. Eram as comissões mistas de arbitramento e conciliação. Mistas porque elas eram paritárias, como seria depois a justiça do trabalho. Quer dizer, os trabalhadores e em certa medida os próprios sindicatos teriam participação nas comissões que julgariam os vicílios sabalistas. Veio depois uma lei sobre as convenções coletivas de trabalho, vieram as leis de acidentes de trabalho. Ah, uma coisa que acho que até hoje não está muito permitida. Os sindicatos passavam a ter a faculdade de participar da fiscalização do cumprimento das leis trabalhistas. Eu trabalhei no Ministério do Trabalho no governo do presidente João Goulart e eu sei quais eram, como eram violentas as reações à ideia de que os próprios sindicatos pudessem participar da fiscalização. Bom, em 1933 assumiu o governo dos Estados Unidos o presidente Franklin Roosevelt que tentou regulamentar os Estados Unidos estavam tentando sair daquela crise de 1929 o Roosevelt tentou regulamentar salários jornal de trabalho adotar as primeiras leis trabalhistas nos Estados Unidos e não conseguiu porque a Corte Suprema que era muito conservadora declarou tudo aquilo inconstitucional. Bom, o Roosevelt já nesse momento começou a admirar o governo brasileiro porque o presidente Getúlio Vargas tinha conseguido fazer aquilo que ele o homem mais poderoso do mundo não tinha conseguido. Agora, engraçado é que naquele momento o Getúlio era acusado de ser fascista por causa da lei dos sindicatos e o Roosevelt por querer leis exatamente iguais era acusado de ser comunista. Eu acho que isso demonstra a falsidade dessas batalhas todas. Quer dizer, essa postura, essa acusação às leis de trabalho se destinava a desmoralizar as leis para que elas fossem revogadas. até hoje não desistiram da revogação dessas leis. Bom, o Getúlio já pensava, já falava em salário mínimo lá em janeiro de 1930 na plataforma da Aliança Liberal. Ao criar o Ministério do Trabalho uma das tarefas prioritárias do Ministério seria a implantação do salário mínimo. Ele começou a trabalhar porque precisava fazer um levantamento de custo de vida, essa coisa toda, mas aí houve a eleição da Assembleia Nacional Constituinte em 1933 e o trabalho do governo foi paralisado porque a Constituinte tomou a si a iniciativa de regulamentar o salário mínimo. Então, se era um grande avanço democrático de um lado, a Constituinte era um obstáculo ao salário mínimo do outro lado. Também nessa eleição houve um outro avanço que não é rigorosamente trabalhista, mas teve consequências no panorama da questão trabalhista e social no Brasil. Foi a concessão do direito de voto às mulheres que já votaram na eleição de 1933 para a Constituinte. A França, que é um país que nós admiramos tanto, só pôde conceder o direito de voto à mulher em 1946 e o Brasil já teve em 1933. E como escreveu um grande pensador socialista inglês, o Harold Lask, cada vez que o trabalhador ou a trabalhadora conseguem alguma franquia política como direito de voto, logo em seguida conseguem novas conquistas econômicas e sociais. Quer dizer, a mulher passando o seu direito de voto, ela passava também o seu direito de voz na questão trabalhista, porque já havia mulheres operárias, sobretudo aqui em São Paulo, e mulheres e trabalhadores rurais, milhões no Brasil inteiro. Nessa constituinte, já havia a representação profissional, quer dizer, como os trabalhadores ainda estavam começando a se organizar, a constituinte tinha uma bancada de 40 deputados que eram eleitos entre os trabalhadores por intermédio dos sindicatos. Isso também foi acusado de ser fascista, mas na verdade foi um avanço democrático que ficou naquilo, não foi para frente. Houve na Constituição que vigorou de 34 a 37, houve representação profissional, depois não houve mais. Bom, o salário mínimo, como eu disse, já foi anunciado na plataforma da Aliança Liberal em janeiro de 1930. Em 1931, o governo já adotou medidas práticas, um enquete nacional sobre o custo de vida para poder estabelecer as tabelas do salário mínimo. Em 1933, houve a instalação da Constituição que paralisou a ação do governo. Em 1934, a nova Constituição confirmou o salário mínimo, mas houve uma lei do Congresso de 1933 que regulamentou a Constituição das comissões do salário mínimo. Então, era uma coisa de muito boa vontade, mas que na prática retardou a adoção dessa medida. Aí veio o golpe do Estado Novo em 1937 e logo em 1938, o Getúlio regulamentou as normas do salário mínimo, para poder pagarem o salário mínimo, cobrar o salário mínimo. Em 1940, no dia 1º de maio, foram decretadas as primeiras tabelas do salário mínimo. Quer dizer, foi uma luta que durou 10 anos, de 1930 a 1940. o salário mínimo foi, ainda no primeiro governo Vargas, foi reajustado em 1943, porque a guerra, a Segunda Guerra Mundial, provocou uma grande alta de preço e uma grande queda no poder aquisitivo dos salários. Agora, caiu o Getúlio em 1945, para se restabelecer a democracia. Na verdade, ele já tinha arrumado todas as providências práticas para acabar com a ditadura do Estado Novo. Aí veio o governo do Marechal Eurico Dutra, que manteve o salário mínimo congelado ao longo de todo o seu mandato, que durou até janeiro de 1951. O Getúlio voltou, eleito em 1950, voltou em 1951 e descongelou o salário mínimo. Fala-se muito até hoje naquele aumento de 100% que ele deu em 1954. Mas ele, antes desse, no fim de 1951, no início de 1952, ele, como o salário mínimo tinha sido congelado ao longo de todo o governo Dutra, ele fez o tal inquérito da alta de preços e deu um aumento de duzentos e tantos por cento. Duzentos e tantos por cento. O Brasil não foi para o fundo do Abismo por causa disso. Ao contrário, o Brasil se desenvolveu extraordinariamente no período do segundo governo do Vagreiro. Era o país que mais crescia no mundo. Era o Brasil. Agora, ele tinha a grande preocupação do trabalhador rural, que era a maioria da força de trabalho naquele Brasil, que começava a se industrializar. Não pôde, no início, estender a legislação trabalhista ao trabalhador rural. Ele, então, adotou um atalho que pouco é mencionado nas discussões sobre legislação trabalhista, que foi o Estatuto da Lavoura da Canavieira. Nós soubemos depois, pelo movimento das Ligas Ramponesas, pela Sindicato de Relação Rural, qual era a tragédia do destino do trabalhador do campo com a legislação que nós tínhamos. Esse Estatuto da Lavoura da Caravieira foi elaborado sob orientação de um grande jornalista e político, socialista, Barbosa Lima Sobrinho, que morreu no início, no fim do século XX, morreu com 103 anos de idade. Ele foi eleito presidente do Instituto do Açúcar e do Álcool, que era uma autarquia econômica. Tinha que proteger o produtor do açúcar brasileiro, que era, tanto quanto o produtor do café brasileiro, muito explorado pelos mecanismos do comércio internacional do açúcar. Muita especulação, manobras para baixar o preço internacional, usinas se arruinavam, plantadores se arruinavam. Então, esse Instituto do Açúcar e do Álcool resolveu enfrentar essa questão e partiu para a elaboração do Estatuto da Lavoura Canavieira. Barbosa, meu sobrinho, com apoio integral do presidente Getúlio Vargas, resolveu que aquela lei que devia ser uma lei de proteção econômica seria também uma lei de proteção social. E foi a primeira experiência no Brasil de sindicalização do trabalhador rural. Primeiro, se até grandes usineiros quebravam naquela crise econômica, vamos imaginar os pequenos produtores, vamos dizer, o pequeno proprietário rural que plantava cana e vendia para as usinas. a ruína era total. Então, era preciso proteger a economia do açúcar, da mesma forma que foi protegida a economia do café, proteger contra as casas comissárias já multinacionais que exploravam a produção brasileira. E, então, o Instituto do Açúcar Agricultural passou a financiar produtores a juros baixíssimos para que eles pudessem continuar operando. Mas ficava a questão social. Qual era a situação? Nem todos, poucos trabalhadores rurais tinham a condição de trabalhador assalariado. Havia o regime de parceria em que o trabalhador sem terra alugava a terra de um grande proprietário e havia em regime de parceria parte do lucro da renda da venda daquela cana ia para o dono da terra que não teve trabalho nenhum e parte ia para o trabalhador rural que teve todo o trabalho. mas havia também uma injustiça brutal que a legislação da época fazia uma diferença entre os chamados colonos que eram os trabalhadores rurais e os fornecedores que eram já os proprietários pequenos e médios que tinham a sua própria terra então a diferença estava no preço da cana a cana paga ao colono ela tinha um preço muito menor que a cana paga ao chamado fornecedor que já era um micro empresário verdadeira então o Estatuto da Lavoura Canavieira equiparou os colonos aos fornecedores para que o preço pago aos colonos fosse o mesmo que ela paga aos fornecedores quer dizer foi um grande avanço esse do Estatuto da Lavoura Canavieira e ela foi também a primeira experiência de sindicalização rural porque permitiu e garantiu o funcionamento de associações de trabalhadores rurais e ela também garantiu outra coisa até então o trabalhador sem terra que alugava um pedaço de terra em regime de parceria por exemplo ele podia ser despejado daquela terra a qualquer momento sem garantia nenhuma o dono da terra não se interessava mas mandava o feito embora o Estatuto da Lavoura Canavieira estabeleceu garantias o trabalhador que alugava um pedaço de terra não podia ser despejado então foi uma experiência pioneira de reforma agrária a primeira realizada no Brasil aí paralelamente a tudo isso tinham sido criadas aquelas comissões de conciliação e arbitragem e o governo partiu para a criação da justiça do trabalho porque aquelas comissões criadas em 32 quando havia acordo se a parte vencida quisesse cumprir o acordo muito bem se não houvesse acordo ou a parte vencida não quisesse cumprir o acordo o trabalhador tinha que ir à justiça comum para reivindicar o seu direito não e a justiça comum nos casos de trabalho era muito lenta em 34 a nova constituição determinou a criação da justiça do trabalho que só veio a ser criada no estado novo porque os poderes aí do governo eram de ação quase imediata a justiça do trabalho começou a funcionar então já no estado novo foram instaladas juntas de conciliação e os primeiros tribunais que eram poucos e ela depois foi se espalhando hoje só que ela funciona em todo o país era uma justiça paritária com representação dos trabalhadores e dos patrões e também de juízes da carreira da magistratura juízes togados como se dizia na época então ela foi um outro grande passo daí o governo partiu para a consolidação do trabalho na qual eu acho que eu não preciso me deter porque foi o objeto da palestra anterior eu vou até pular aqui para ganhar tempo ah bom essa consolidação da lei do trabalho foi também acusada tanto quanto a lei dos sindicatos lá em 1931 foi acusada de ser fascista corporativo essa coisa toda mas pelo depoimento do último sobrevivente dos elaboradores da consolidação o ministro Arnaldo Susequinde foi ministro do trabalho no governo do Marechal Castelo Branco depois foi ministro do Tribunal Superior do Trabalho vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho ele participou da comissão que elaborou a CLT então ele no último depoimento que ele prestou que está num livro chamado Arnaldo Susequinde o título de Arnaldo Susequinde ele ele revela em depoimento que as fontes da consolidação foram o primeiro congresso um congresso de direito social num aniversário da encíclica Rerum Novarum do Papa Leão XIII que nunca foi acusado de ser fascista até porque ainda não existia o fascismo na época senão eram bem capazes de acusar aí também e logo depois da consolidação o diretor assinou um decreto permitindo a organização de sindicatos rurais bom veio uma outra lembrança a respeito do professor Arnaldo Susequinde que era um grande jurista ele diz assim é uma bobagem dizer que a consolidação da rede de trabalho foi inspirada na carta do Lavoro do Mussolini começa pelo seguinte a carta do Lavoro tem 20 e poucos artigos a consolidação tinha mais de 900 e ele diz assim se houve influência estrangeira na consolidação não foi a influência da carta do Lavoro do Mussolini foi a da legislação francesa e a França estava longe de ser um país fascista e um pouco a influência do novo direito soviético que também depois se cristalizou se mumificou mas no começo da revolução soviética foi um fator de progresso social bom aí caiu o governo Getúlio em 45 veio o governo Dutra que colocou sob intervenção cerca de 400 dos 900 sindicatos existentes quer dizer metade do sindicato sob intervenção o governo suprimia eleições sindicais quando havia eleição acusava os eleitos de serem comunistas fossem ou não fossem e teve também um decreto do governo Dutra o decreto 9070 que foi uma verdadeira lei antigreve esse decreto ficou em vigor há muito tempo mas com a volta do presidente Getúlio eleito em 1950 ele deu uma ordem lá para os ministros do trabalho para não cumprir esse decreto e foi muito cobrado por isso inclusive no Congresso Nacional porque que sendo em vigor o decreto de 1970 o governo permite as greves e o governo o segundo governo vai permitiu as greves aboliu também a exigência de uma coisa muito cruel que era o atestado de ideologia o atestado de ideologia era fornecido pela polícia política pelo DOPS com base em que chegava um dedo duro qualquer e dizia assim o Neto é comunista ficava registrado lá e pelo resto da vida o Neto era comunista ele podia ser até democrata cristão leitor da Réu Novaro o LUP também era comunista então o segundo governo vai aboliu o atestado de ideologia bom então em primeiro de 1952 o Getúlio retomou a política de valorização do salário mínimo então assinava um aumento de cerca de 200% de 400 e poucos para 1.200 cruzeiros no discurso que ele fez primeiro de maio de 1952 nas grandes concentrações sindicais que ele as quais ele comparecia ele anunciou a mais ampla liberdade sindical quer dizer o sindicalista é eleito toma posse eleito toma posse não tem o negócio de vir lá o atestado de ideologia e decretar a intervenção do sindicato aí ele anunciou que o país já tinha dois mil sindicatos naquele momento dois mil sindicatos eram 900 do governo Dutra nesse momento do governo Getúlio só com um ano de governo os sindicatos tinham subido de 900 para 2 mil e só no ano de 51 tinham surgido mais de 100 sindicatos bom em 53 o presidente Getúlio teve que reformar o seu ministério e nomeou ministro de trabalho o então presidente nacional do partido trabalhista brasileiro que era o deputado João Goulart e quando o João Goulart assumiu para dar cobertura a ele para dar entender que quem estava querendo aquilo tudo não era só o Jango era ele Getúlio ele mandou uma correspondência para o Jango que pegou de surpresa o pessoal conservador da oposição no Congresso Nacional A Constituição de 46 determinava que o salário mínimo fosse calculado com base nas necessidades do trabalhador e sua família e a família era considerada um conjunto de 4 pessoas família média 4 pessoas que não era só necessidade de uma pessoa eram as 5 pessoas aí o Getúlio mandou um expediente escrito para o Jango recomendo ao ministro que acelere os estudos para pormos em prática a exigência constitucional de que o salário mínimo atenda as necessidades do trabalhador e sua família foi um alvoroço no Congresso demagogia não sei o que mas o próprio poder legislativo é que tinha colocado isso na Constituição como é que recusavam ao presidente o não o direito o dever de cumprir a Constituição isso já marcou o Jango que foi derrubado no início de 54 porque realizou estudos para o novo aumento do salário mínimo o governo também prosseguiu nos seus esforços para estender ao trabalhador rural a legislação trabalhista que só beneficiava o trabalhador urbano e tentou avançar com a reforma agrária que não é estrito senso uma reforma trabalhista mas é uma reforma social de enorme consequência na vida de todos os trabalhadores aí ele também propôs aí está ali ele propôs estender a legislação social bom aí em maio de 54 ele aumentou o salário mínimo em 100% e adotou um novo regulamento da previdência social que eu não sei se é muito isso é muito comentado mas esse novo regulamento permitia que os sindicatos participassem da administração dos órgãos da previdência social isso só veio a ser posto realmente em prática depois por exemplo no governo Jango os institutos de previdência eram dirigidos por um triunvirato composto de um representante do governo de um representante dos empregadores e de um representante dos sindicatos de trabalhadores depois de 64 acabaram dizendo que era demagogia esse tipo de administração bom a 1º de agosto entrou em vigor 1º de agosto de 54 entrou em vigor o aumento de 100% do salário mínimo e logo em seguida foi deflagrada a crise daquele mês de agosto que levou o presidente Getúlio ao suicídio até hoje se discute tem as razões do suicídio tem gente que diz que ele estava coado não tinha mais jeito que foi uma fuga tem outras interpretações acho que a que pode prevalecer é a de que ele recorreu ao suicídio com aquele gesto dramático de um impacto brutal para o episódio mais dramático da história da história republicana do Brasil a consequência imediata foi que o sucessor dele que era o vice-presidente de Café Filho que já estava mancomunado com o pessoal mais reacionário o pessoal que queria dar um golpe de estado para derrubar o governo Getúlio o Café Filho a primeira medida dele no que assumiu o governo foi dizer o seguinte chamou os auxiliares dele disse olha aqui não podemos mexer no salário mínimo que o presidente Getúlio decretou se nós mexermos nós estamos no chão então não mexeu no salário mínimo não mexeu na consolidação do direito de trabalho que já queriam como é que se diz depois flexibilizar naquela época chamou o general Juarez Távora que tinha sido líder militar do golpe da tentativa de golpe contra o Getúlio chamou o general Juarez que veio a ser o chefe do gabinete militar dele disse olha general nós não podemos mexer no salário mínimo não podemos mexer na gestão trabalhista e também eu sei que o senhor é contra a Petrobras mas também não podemos mexer na Petrobras se nós mexemos na Petrobras estamos no chão então o suicídio do presidente Getúlio garantiu a permanência das conquistas sociais e das conquistas econômicas do governo dele eu acho que isso fica claro nos acontecimentos posteriores por exemplo o salário mínimo que teve um aumento de 100% em 54 teve o seu maior poder aquisitivo no governo Juscelino a partir de 56 ele chegou ao valor de 500 dólares não esse dólar anêmico de hoje o dólar todo poderoso era a moeda que reinava no mundo inteiro 500 dólares no período Juscelino Kubitschek eu não sei se recuperamos isso não porque depois veio veio a roçada salarial daqueles 20 anos do regime autoritário que só acabou há 30 anos atrás quando estava sendo fundado aqui o sindicato do Neto a campanha das diretas e a campanha presidencial enterraram o arroz salarial o que permite hoje aumentos do salário mínimo superiores à inflação cheia então eu acho importante nós guardarmos na memória que o grande combate a essa legislação trabalhista interessava àqueles que não queriam fazer o Brasil progredir e entender que a justiça social é também um fator de progresso econômico porque o Brasil hoje é a sétima potência econômica do mundo uma grande potência industrial é porque aumentado o poder aquisitivo do trabalhador ele pôde começar a comprar aquilo que antes ele produzia mas não comprava é aquela ideia do Henry Ford que eu vi está mencionando no livro do professor Márcio quer dizer o Henry Ford que era um reacionário muito grande mas nisso ele tinha visão ele dizia eu quero fabricar um carro que o operário que fabricou o carro possa comprar quer dizer o objetivo de um empresário um pouco mais esclarecido é que o seu trabalhador possa comprar aquilo que ele produz então isso começou no Brasil com essa legislação trabalhista que até hoje é tão contestada é tão ameaçada mas acho que a consolidação do movimento sindical a existência hoje de um forte movimento sindical rural o fato da legislação trabalhista ter sido estendida aos trabalhadores rurais o fato da constituição de 1988 ter dado estatuto constitucional a esses direitos quer dizer tudo isso já criou uma massa crítica capaz de nos dar a garantia de que o que foi feito vai ficar não vão conseguir destruir agora é importante a gente saber como é que tudo isso começou para saber como é que a gente vai agir no futuro quando eu fui convidado para esse seminário dizia lá que era um seminário de pauta para discutir as reivindicações na campanha salarial de 2015 aí eu pensei assim seria uma fraude eu aceitar esse convite porque o que que eu posso dizer sobre a campanha de 2015 mas aí numa troca de e-mails o pessoal me esclareceu não eles queriam uma exposição um debate sobre as origens da nossa legislação trabalhista eu tive uma certa dificuldade ali com o powerpoint porque os meus óculos são só para ler de perto e a terra ali está longe então mas eu acho que pelo menos deu para todo esse titubeio deu para transmitir algumas informações talvez até mais as informações pitorescas como de combate ao direito de férias era que esses operários iam encher a cara e sair matando uns aos outros e essas outras coisas é preciso desmistificar um pouco argumentos que parecem tão sérios mas não tem seriedade nenhuma e eu quero agradecer aqui ao sindicato de vocês ao Neto e pedir desculpas ao Lupe porque eu com certeza invadi o tempo com certeza invadi o tempo dele né invadi e até nem deu para nós conversarmos sobre como seria o nosso debate até em função da idade falei quase só do passado acho que o Lupe pode falar do presente e pode falar do futuro que é o que interessa então muito obrigado a todos a todos